Gente, abriu mais uma florzinha aqui, olha que coisa linda. Linda, né? E tem aqui mais uma pra abrir aqui e mais outra pra abrir ali, ó. Muito lindinha. Vegetal bonito, né? Essa tá aqui no corredor. Agora eu tô doida pra essa daqui florir, gente. Imagina, isso com tantão de flor, né? Deixa eu aproveitar pra estar atualizando aí com vocês a sementinha de algodão. Vocês lembram que eu postei esses dias aí um vídeo que eu plantei a sementinha, mostrei aí pra vocês. E olha aqui, gente. Ela já germinou, tá? Eu botei ela no dia 22. Hoje são 28. Então, acredito que 5 dias, porque ontem tava chovendo e eu nem vim aqui fora. Aliás, vim, mas eu não prestei atenção nela, né? Então, ela já tá aqui, olha. Muito bonitinha. Só que, por enquanto, germinou só uma, tá? Vamos tá dando um tempo aí pra ver se vai germinar mais. Pra ver a porcentagem de germinação das sementes, né? E aqui, gente, olha. A primeira flor que nasce da estaquia que eu fiz. Olha só. Coisinha mais linda, gente. Olha lá, são estacas, olha, que eu cortei e finquei aqui. E elas germinaram. Ela ontem, eu olhei e o botãozinho tava começando a abrir. E olha que tonalidade linda. Ela é um amarelo. É uma rosa amarela com as bordas alaranjadas. Olha que linda. Primeira flor. Muito orgulhosa dessa menina. Ai, gente, que delícia isso, né? Olha aqui no orquidário quem tá começando a abrir. Olha isso. Coisa mais linda. Amo, gente. Quando elas entram em floração, começam a abrir as caixinhas. Olha. Tá lindo esse caixinho. Muito bonitinho, né? Aqui abriu o outro caixa desse fórum. Olha que coisa linda. Deixa eu descer ela pra mostrar de pertinho. pra vocês. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Olha que lindo. Cheio de abelha aqui em volta. Tá nesse vaso. Esse daqui eu ganhei ano passado. Ainda não tinha dado flor aqui. É a primeira vez que ele tá dando flor. Foi um rapaz lá de cima do morro que me deu. Deu pra mim e deu pra Bete. E olha. Que maravilha. Linda, linda. Ela tá aqui, ó. Com outra hacha aqui embaixo. Olha que linda essa flor de cera. Ó. Tá aqui. Por enquanto, tem três caixinhas. Olha, gente. As miltonias aqui já começaram a abrir. Nesse tronco. E tem a miltonia que tá nesse outro tronco aqui, ó. É a mesma da que tá lá no tronco. Tá linda, né? Já tá aqui com três flores, mas tem um monte aí pra abrir. Tá lindo o tronquinho. Essa daqui, gente, ela tá no lequezinho. Essa eu não sei qual é, mas saíram duas florzinhas aqui que estão bem bonitinhas, olha. E a outra celógena que saíram... Eu achei que eram dois cachos, gente. Mas saíram três caixinhas dessa celógena, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí por causa do sol. Tem esse. Esse daqui, olha. E outro lá atrás. São três cachos que abriram. Estão lindos, né? Essa época é muito boa pra flor, né, gente? Olha que coisa linda. Lindos, né? Olha que graça, gente. Começaram a abrir, olha. E a Ianopsi. O buquê de noiva. Ai, que lindinha. Ainda tem muita hacha aí pra abrir, ó. Tem aqui. Lá atrás também já começou a abrir. Tem aqui. Tem do lado de lá. Ih, ela tá linda. A Dona Aspa é tudo quanto é lado. Muito bonita. É, eu não sei se vocês vão conseguir pegar, mas ele tá cheio de botãozinho de floração. E olha só. Esse é o de rato, tá? Eu acho que a flor dele é muito semelhante. A flor. Aqui é a abelhinha, olha. Que linda, gente. Ó, que bonitinha. Olha. Deixa eu sair daqui pra ela voltar. Ó. Eu acho a flor muito parecida com a flor de outubro, tá? Mais com a flor de outubro do que com a de maio. Olha a abelhinha ali, ó. Gente, olha que coisa linda que tá esse rabo de rato. Tudo lotado de botão. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Todo lugar que você olha tem botãozinho. Lindo, né? Que lindo, gente. Um monte de florzinha aberta. São, gente, muitas flores, ó. Até o Buca Spirales, ó lá, quase não tem folha, mas olha lá as hastes de flor. Gente, aproveitar que eu vi agora. Olha aqui. Aquela que eu ganhei na roteirinha. Abriu uma florzinha, gente. Olha aqui que coisa linda. Compridinha a haste dela, ó. E ali as begônias estão também com flores. Aquelas ali. E essa aqui tá lotada de flor também. Essa begônia que eu botei pra cá, gente, ó. Tá saindo uma hastezinha floral, ó. Muito bonitinha, né? Gente, olha que linda. Essa aqui é a vela que me deu também. Já veio aqui, ó. Com essa florzinha. E eu olhando aqui, a haste, gente, abriram as florzinhas. Olha que delicadeza. Bonitinha, né? Dessa aqui, olha. E agora eu tô vendo aqui, ó. Florzinha saindo aqui nesse cacto, ó. Olha quantas ali que estão apontando. Gente, eu não tinha visto isso. Olha que linda. Essa daqui foi a que eu mandei vim do Rio Grande do Sul. É, na verdade eu comprei a laranja dobrada. E a Elaine me mandou aqui, olha. De brinde. Deixa eu tirar daqui. Essa flor de outubro. E aqui, gente, piquititinho, ó. Pouco tempo plantado aqui. E já tá aqui saindo suas florzinhas, né? Abril. A flor de outubro, ó. Uma abriu. A que veio lá da Irlene. Linda, né? Tonalidade muito bonita. Então é isso, gente. Vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado das florações, das novidades. Fiquem com Deus. E com certeza a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um grande beijo pra todos. Tchau, tchau. Tchau.